Alpha, Beta, Gama e Eiruku foram os capitães dos times do Eldorado. Gama foi o atacante e capitão do time do Protocol Omega 1.0. Com essa saída, Beta assumiu o posto também atuando como atacante, sendo agora a capitã do Protocol Omega 2.0. Depois disso veio o Gama, que era o meio campista líder do Protocol Omega 3.0. E pra fechar tivemos o Juro Eiruku, que foi o meio campista capitão do time Perfect Cascade. Mas antes de começar, eu quero pedir humildemente o seu like, a sua inscrição e agora bora pro vídeo com todas as técnicas do Alpha, Beta, Gama e Eiruku. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Abertura 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL